E aí galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, dessa vez trazendo aqui de novo, Battlefield 4, né time? Partidinha hardcore, cara pelou, ó! Aê time! Ó o pelotão aqui já fazendo efeito, já fazendo efeito, já fazendo efeito, E aí, sai 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 sai, garra, garra, garra. Monta o chara aqui, abriu essa janela minha aqui pra nós poder passar. Ok pessoal, segura a frente, vamo lá! Ó tem alguém por assar. Abre o janelo, não gosto, janelo. Aqui ó, pra dar pelotão por si né filho. Um... Andam junto, andam junto, andam junto, pera ai filho, pera ai Como que que eu vou montar? Nada Também nada Amigo, 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 ó vai pra cá Olha lá Ai caramba Variante 200, oh cara, não tem dó não, bicho Pera ai, isso ai ó, vamos de novo Pra cá tava montando no mapa, né mano, ó, já vi hein Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos olhar aqui, né, que vira mesmo, os caras gostam do nosso cantinho, né Ai, não tinha nada não, vamos continuar, opa Movimentação, movimentação, ali time Opa, movimentação, rodou um aqui Rodou outro ali Mais ali, parece que tem mais aqui, ó Mais ali Esquei, 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 ai Tomei uma Mas ó, tem mais um aqui time, vai time, pega ele, ó Ó, nosso pelotão tá com 22 É, por enquanto nós estamos ganhando Cadê? 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 Ai, tu não ia nascer no filme, não deu Ó, movimentação, 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 hein Ué, como assim, filho? Ai! Ah, não deu tempo Ô, pilantra É um pilantra, mas tá bom Faz parte, né? Faz parte, bora lá Vou dar um gameplay aqui do Cadê? Cadê aqui? Eu vou nascer aqui, ó BFzinho Ó, eu sei que não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like e compartilha aí com os amigos do canal Beleza? Vou analisar o vídeo quase todo dia Toda segunda, quarta e sexta-feira Opa! Uma Mais uma aqui pro time Opa! Tem um cara aqui atrás Foi só um... Tá no fundo, ó Ó Pegou Ah! Falei que tava atrás É o pilantra de novo, rapaz É o pilantra Não vai pegar ele Aí, liberou? Vai, vamos um pouquinho aqui Opa! Gravadinho aqui Veste o olho aqui pra cá, hein? Tenha que iria É o pilantra de novo Que coiso Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém O time tava sentando o dedo por aqui Mas não tem ninguém não, cara Meu Deus, cara Tiroteio eu to escutando, cara Aqui próximo Eu to escutando Aqui Mané Rex, rapá. Aí, ele tava carregando. Faz, paga. Olha lá, o maluco é um código de barra, maluco. Tem um CPF, tá ali o nome do cara. Que que é isso, meu Deus? Que que é isso, meu Deus? Ih, o time nasce, vai. Vai. Uma. Carrega, 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 carrega. Aí, eu sei que você tá aí. Opa. Ah, mano. Ó, o cara de Rex, mano. Matou eu e o cara, bicho. Que que é isso, tio? Deixa disso, mané. Sai dessa. Vambora trocar tiro, filho. Vem nessa Rex aqui não, meu irmão. Opa, nasceu aqui no canto. Ó. Lando ali. Ai, ai. Ai, ai. Ai, não deu, ai, não deu. No Hardcore não tem esse negócio de correr, não, fi. Aqui é... Se você atirou, não matou, você morre. É simples. Não tem como, cara. Não tem como. Vamos ver pra onde que eu vou. Eu vou... Ai, tá porra. Eu vou aqui pra direita. Vamos ver o que eu consigo fazer na direita. Agora que não tem nada aqui. Lá embaixo. Lá embaixo. Vixe, 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 vixe. Ó. Seus putos. A tradução do BF4 é impressionante, gente. Ué, tem um cara que não tem, não? Não tem como. Eita. Tô meio do... Ué. Eu não entendi isso aí, não, mano. Não entendi isso que aconteceu aqui, não. Ó, ó o cara lá. Oh. Ah, um sniper. Ah, vai pegar esse lazareno. Cadê aqui? Vamos ver. Tamo na frente ainda, time. Tamo ganhando. Vamos lá, vamos lá que a gente vai... Opa. Vai lá. Já tem que nascer olhando pras costas, bicho. Porque os caras vem na... Vem lá. Vamos pra cima aqui. Aqui tá frio. Ó, falei. Tem que ficar frio na porta. Ué. Ah, tinha um da direita. Deu até uma concentrada aqui, mas não teve como não. Ó, famas. Olha aqui, ó. Tô vendo a lanterna. Falei, cara. Aí, será que foi essa lanterna aí? Tô vendo? O cara aqui. Aí, mais um atrás. Hum, não sei como. O problema é que toda hora que a gente mata, a gente vai carregar, né? O cara carregou, o cara tá vendo a... Vem pra cima. Não tem nem como. Não tem nem como. Pela direita. Vamos pela direita. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Bicho, fodeu. Bicho, a ganga aqui. Eita porra, mano. Bicho, Maria. Sem problema, não. Pegaram o sniper lá da... O sniper lá tá lá. Já era. Carregar aqui, né? Fora que essa parte aqui, ó. Que eu tô... Esse grilhinho é muito aberto. Eita. Caralho, mano. Olha aí. Três aqui na minha frente. Um lazarente soltando bala atrás. Vamos pela direita. Ó. Estamos na metade. Não dá. Tava de sniper. Tava de sniper. Deu pra escutar o chicoque. Nossa senhora. Olha ali na base. Os inimigos tudo aqui na base, rapaz. Mas não vai pegar esses caras. Não vai pegar. Eles tão aqui da esquerda, né? Então é lá mesmo. Eita caramba. Tô maluco atrás. Mas bora lá que a gente vai conseguir pegar esses caras. Tão encostando. Tão encostando. Como não matei, bicho? Atrás, time. Atrás, time. Olha lá, ó. Aqui tá um kit médio, cara. Oi, não era pra mim que ele ia matar. Ele ia matar o outro, mano. Apareci na frente e mandei que tomei tiro. Caramba. 120, 120, 114. O Alpha tá chegando, hein, bicho. Vamos mostrar quem é que manda. É ele um bravo. Não usar o... Ah, rapaz. Eu sei que tinha visto uma sombra. Ó. Um. Ó. Tá de sniper. Ei. Carregou. Ó. Passou, 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 passou. Passou, passou, passou. Não mirou nada. Avançou, avançou, avançou. Destrói, destrói. Não sei se ele me conhecia. Se morre, se morre. Ai. Olha, ó. Esquadre. Ó. Ah, mentira, mano. Que tinha um cara aqui ainda. Escondido. Mentira. Dá pra escutar os chicotes estralando aqui, mano. E aí, filho? Ó. Só vai, 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 só vai. Sai daí, malandro. Ai. Ah, maluco deitado aqui, não acredito, rapaz. Ó o cara ali, mano. Ó, os caras tá chegando perto, os caras tá chegando perto. Não deixa não, time. Meu pai. Tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. É, os caras tá encostando, rapaz. Não deixa não, time, ó. Só deixar assim, ó, não vai perder. Ah, mano. Ah, mano. Ó, tem alguém por aqui, bicho. Tem alguém. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais, tá por aqui. Ah, acabou a bala. Dá a arma. Quer entregar a arma não, rapaz? O que é isso? Oxi. Tá morto, só outra arma, pô. Oxi. Ó, ó. Os quatro estralando aqui, ó. Ó o cara ali deitado. Nossa. Ah, mentira. Ó ia. Acontece, acontece. Faz parte, né? Ó. Um. Tem mais aqui, tem mais aqui. Vixe, maior ganho. Isso aqui, ó. Ô, louco. O que é mais aqui? Oxi. Mentira que ele quebrou a perna de lá aqui. Ah, fala que é mentira. Ah, afimaria. Tá acabando a partidinha. Tá começando a tocar a música. A partida tá se indo. Eita, o chicote estralou na orelha. A partida tá rodando. Tá no final. Tá no final. Ó. Opa! Tinha que tirar o na pistolinha ainda de zoa-se. Nepperzinho. Fui na MGL, mas levei na... Aí, time. Boa, ganhamos. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Se que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Pra receber todas as notificações. Pra você ficar sempre por dentro dos novos gameplays que eu lançar aqui no canal, galera. Valeu, falou, fui! Tchau. Tchau, tchau.